O podcast do Paulo Almeida Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Paulo Almeida Comigo, Paulo Almeida E hoje tenho como convidado o muito nobre Pedro Chagas Freitas Olá, Pedro Olá, Paulo É uma honra estar aqui Essa parte do muito nobre é exagerada Estou a falar com uma pessoa Repara, eu fui buscar uma cábula Estou a falar com uma pessoa que é Publicada, diz-me se estiver enganado Em mais de uma dezena de idiomas Em mais de três dezenas de países Vendes-te mais de meio milhão de livros E tens quase Um milhão, desculpa É um G1 agora Agora já é um Está a desatualizar Peço desculpa E tens quase dois Já está a desatualizar também Mais dois milhões de fãs nas tuas redes sociais É isso? É, anda por aí Ok Bem, isso é inacreditável São números só Isso são números, não é? Sim, mas números são números, não é? Sim, valem, valem o que valem Tu vendes mais livros no estrangeiro do que em Portugal, certo? Sim, sim Sobretudo em Itália A Itália é o dobro praticamente O que é que isso te faz sentir? Em relação ao teu próprio país Isso acontece muitas vezes com vários artistas Mesmo na área da música Sobretudo, até temos tido alguns exemplos Até no teatro e no cinema Alguns atores vão lá para fora E conseguem ter mais sucesso propriamente lá fora Do que no seu próprio país Como é que tu te sentes em relação a isso? É bom e é mau Aquela velha questão Eu tento não me focar nisso O que me interessa é ter pessoas que me leiam Basicamente E depois Os países acabam por ser irrelevantes Até porque tu acabas por perceber Que as reações são semelhantes Em quase todos os países Isto é, eu recebo mensagens De pessoas de todos os pontos do mundo E elas são muito semelhantes Não há grandes diferenças Nós temos a mania que somos todos Muito diferentes uns dos outros Mas somos todos muito iguais Muito mais iguais do que aquilo que imaginamos Eu noto isso Pegando nessa coisa Tu falaste agora das mensagens Tu recebes das pessoas Eu pedi à malta que me segue Para me enviar algumas perguntas Que te quisessem fazer E tenho aqui algumas perguntas Muito boas E a primeira vai nesse sentido É do Leandro Dias Te quero saber o seguinte Quão forte é a recepção de nudos Por parte de fãs? Nudos Essa vem da questão Sim, nudos Já recebeste nudos? Recebes nudos? Recebo Eu sei que tu és um homem de família Mas podes revelar Só que entre nós não está aqui ninguém a ouvir Como sabes, né? Ninguém nos está a ouvir Não, nudos é raro Nudos é raro Mas há algumas abordagens mais ousadas Qual foi a abordagem mais ousada que tu tiveste? Até hoje? Mais ousada E pá, pessoalmente Tive uma pessoa que quis Sentar-se no meu colo Numa sessão de autógrafos Tirar a fotografia do meu colo Pronto Acaba por ser aquela mais Mas chegou a pé de ti Colo Logo Colo Colo, abracinho? Não, já vinha Já vinha para sentar mesmo Fez o gesto de sentar Eu é que tive de fazer assim E tirar Tirar a pessoa do colo Porque não dava Ok Em termos Online Online Como é que são as abordagens? As mais ousadas vão Vão por caminhos Que nem são assim nada De estrondoso Às vezes as pessoas acham que é uma coisa estrondosa Que eu devo receber muitas mensagens E tal Estranhas Mas não Aliás Eu próprio fico surpreendido Como é que as pessoas Se focam muito mais No que eu escrevo Do que em mim Não é nada que eu Que eu sofra Não Não sofro nada com isso Não sofro nada com isso É muito mais Cenas Cenas de guru Como se eu fosse um guru De qualquer coisa Isso é muito mais interessante É muito mais É muito mais numeroso E muito mais Interessante O que faz aqui a esse nível Recebo muitas mensagens Todos os dias De malta a pedir Uns conselhos O que é que eu faço Fiz isto à minha namorada O que é que eu faço Sou um quebrão O que é que eu faço Coisas assim Às horas Às horas E tu respondes Respondes a isso E eu aí digo Simplesmente que não sou psicólogo E que não posso resolver nada Que não percebo nada de amor Se não escrevia sobre amor E é básico Mas tu tens Tu tens noção Obviamente que tens essa noção Que te comparam muitas vezes Na minha opinião Obviamente mais do que injustamente A gurus Como aos Gustavo Santos da vida E esse tipo de gente Sim, mas isso Isso Eu percebo E percebo porquê Porque se tu ouvres só O que anda nas redes sociais Não é meu Só vejo frases soltas E coisas Que podem dar a entender Que os meus livros são isso Os meus livros não são nada disso Eu tenho Eu tenho 30 livros Desses 30 livros 4 são de humor negro 4 são de humor negro Portanto é uma porcentagem boa E a malta diz que eu sou lamestras Eu escrevo livros de humor negro E sou lamestras Se calhar também é Se calhar É isso Mas isso estás a dizer É uma coisa muito engraçada Eu já falei nisto Acho que até falei nisto Já aqui numa das conversas Que eu tive no podcast A malta que só conhece As pessoas das redes sociais Ou de frases soltas No meu caso de piadas No teu caso de frases Que tu tiras dos teus livros Tende a acreditar Que a pessoa é só aquilo E é É um contexto Que só existe Sim Nós somos sempre muito mais Do que isso E no meu caso E no teu também Se nós não lemos um livro Ou se não vimos um espetáculo completo Nós nunca vamos poder ter Uma verdadeira opinião Nós temos O que nós temos É um preconceito basicamente Ouvimos alguém dizer Alguém disse que era assim E eu ouvi meia dúzia de frases Pronto é assim E fica aquele rótulo E é muito difícil Depois nós fugimos desse rótulo Ele está lá É muito difícil Evidentemente que eu Se começasse a falar de factos A melhor hipótese para isso É falar de factos A melhor maneira de rebater isso É falar de factos E eu Falando em factos Podia dizer coisas como Em Itália foi eleito Um dos livros mais originais do ano Nos Estados Unidos Foi recusado por muitas editoras Porque era demasiado alternativo Eu não sabia disso Aqui dizem-me o contrário Aqui dizem-me o contrário Malta ver as coisas Acha que ela mexe Acha que são coisas banais Quando o meu feedback De lá de fora Sem nenhum tipo de preconceito Vai ao contrário disso As grandes mensagens Que eu recebo A maioria das mensagens De lá de fora É muito original É muito diferente E não sei o que E chego aqui E eu falo Esta gajo é mais um guru É mais um gajo Que está aí a querer Ensinar as pessoas a viver Eu não faço ideia Eu não faço ideia como é que se vive Eu tento viver a minha vida E já é uma trabalheira danada Já tenho uma trabalheira danada Para saber como é que vivo E não quero de maneira nenhuma Ensinar os outros a viver Cada um vive à sua maneira Escrevo as minhas histórias Algumas têm partes mais emocionais Outras têm partes mais humorísticas Mas estou-me um bocadinho Borrifando para essa parte De estar a ensinar alguém A fazer alguma coisa Há um dos meus comediantes favoritos Que eu não sei se tu conheces Que é o Jim Jeffries Um australiano Num dos últimos espetáculos dele Eu penso que foi no penúltimo Ou no ano penúltimo Ele fala logo no início Que ele tem um beat Sobre o Bill Cosby E ele diz que esse beat Deu-lhe muitos problemas Mas mais problemas Que foram gerados por uma jornalista Que foi ver um dos primeiros espetáculos E que limitou-se a escrever puramente Só as piadas que ele tinha dito E o próprio Jim Jeffries diz Obviamente que se alguém tiver a ler Só piadas completamente tiradas Num contexto Que é um contexto Num espetáculo de comédia É desordem Vão achar que ela é uma besta Vão achar que ela é uma besta Que quer que toda a gente morra Ou que supra E isso acontece contigo Como acontece comigo Mas comigo pode ir à demência Isto é Imagina Que pegam numa personagem minha Isto tudo Eu vou levar isto ao extremo E ao ridículo mesmo Que é Tu pegas numa personagem minha Que é Um assassino Por exemplo E que a dada altura Diz assassinar É a melhor coisa do mundo E a malta saca aquilo Assassinar É a melhor coisa do mundo Pedro Chagas Freitas Pois é isso E é a mesma coisa Que acontece num espetáculo Num filme Em qualquer obra Se tu retirares O que está à volta O que envolve A história A narrativa A ideia A base Tudo isso acaba por ser Antes de mais É vazio Fica ouco Porque Falta ter o que está à volta E depois É altamente Impossível É completamente impossível Tu perceberes O que é que aquilo vale Se não tiveres o que está à volta Não é? Mas é isso Eu costumo sempre dizer No meu caso Qualquer pessoa E não falo só por isso Se vocês gostam de comédia É ir ver espetáculos de comédia ao vivo Podem até gostar da pessoa Numa rede social De uma piada ou outra Tenham visto Mas é ir ver sempre É a mesma coisa Como quem gosta de um músico Ir vê-lo ao vivo De um escritor Se têm curiosidade Acerca do que tu escreves Acho que devem pegar um livro teu E ir ler o livro Têm um ou vários Um ou vários Não Porque repara-se De 30 Há pessoas que Amam um livro meu E odeiam outro Isto é normal? Pois É como os espetáculos teus Eu também posso amar Um espetáculo teu E odiar outro Ou não gostar tanto Isto é perfeitamente normal No teu caso não Que eu amo todos Mas alguns Alguns é Alguns eu posso amar Amar algum espetáculo De um E odiar outro Quer dizer Porque Isso é a prova Que nós fazemos coisas diferentes E não fazemos coisas iguais A ideia é essa Se toda a gente Que lê um livro meu Depois gostasse de todos É porque eu estava sempre A fazer o mesmo E eu gosto muito De ter pessoas Que gostam muito De um livro E não gostam tanto De outro Sendo o mesmo autor Eu acho que isso é Uma prova De riqueza mesmo Sim Concordo contigo Tu sentes Só para terminar este assunto Tu sentes Que têm nascido Mais Páginas Ou Pseudo Autores De pessoas Que aparecem Com frases Mas só apenas frases Nem sequer estamos a falar Que sejam escritores Estamos a falar Eu apanhei um gajo Há pouco tempo Que é o Rodrigo Sol Paixão Mas são sempre estes nomes Nomes incríveis Não é? Tu sentes Que isso tem acontecido Isto é um fenómeno Desde que É Isto não há hipótese Para os copycats Aquilo que nós chamamos Copycats Eles andam por aí E até os copycats Acabam por ter a ideia Que é aquilo Só pronto Que só possuem fazer aquilo Fazem meia dúvida de frases Fazem uma imagem bonita E tal E põem aquilo E criam uma página E acham que é aquilo Pronto É aquilo Não é aquilo Pelo menos não é aquilo Que eu faço Pode haver outros a fazer E terem sucesso Certeza que há pessoas Que se calhar até têm sucesso assim Mas o que me interessa É fazer outras coisas Para escrever livros Depois logo se vê Se aquilo vai vender muito Ou vai vender pouco Depois as pessoas também Têm aquela ideia De que eu só escrevo Para vender E não sei o que E pá Dos meus últimos livros Eu tenho Se calhar Nos últimos quatro livros Que eu lancei Só um é que vendeu bem Quer dizer Os outros não venderam nada De especial Porquê? Porque eu escrevo O que eu quero Depois logo se vê Porque se eu fosse Escrever sempre a mesma coisa Aquilo era fácil Era sempre igual Aquilo Se corre bem num Vai correr no outro Vou fazer sempre igual Mas eu não quero mesmo Fazer o mesmo E pode correr mal Claro Se corre Se eu arrisco Se eu arrisco Faço outras coisas A coisa pode correr mal Essa é uma das razões Pelas quais eu te respeito Tanto também É a tua vontade De querer Arriscar E fazer coisas novas E não estar preso Há livros meus Que a esmagadora maioria Dos meus leitores Digamos Simplesmente Não conhece Não conhece Porquê? Porque não tiveram Esse efeito De rede social De frases Que podem ser tiradas E ficam E ficam bem E acabam por se perder Um bocadinho Ou muito Eu gostava muito mais Que as pessoas Lecem mesmo Os livros E essa dificuldade É uma dificuldade Que eu tenho Sobretudo em Portugal Porque repara Eu vou ao Brasil Às feiras do livro E a malta Conta-me os livros Até partes Que eu já nem me lembrava Aquilo é impressionante Eu apanhei lá Leitores impressionantes No Brasil Um grande abraço Para o Brasil Para a malta Que está a ver Porque De facto É o país onde eu tenho Mais leitores Não é o país onde eu vendo Mais livros Por uma questão económica Não é o país onde eu vendo Mais livros Mas é o país onde eu tenho Mais leitores E de facto Leem os livros E dão-me opiniões E eu fico muito feliz Quando recebo Por exemplo Mensagens de pessoas Que me dizem coisas como Epá O Pedro Gostei muito Daquele seu livro Fez-me rir muito A ironia Epá Este gajo Leu o livro Porque se há alguém Que me diz só Epá Que bonito Que emocionante E tal Pode nem sequer ter lido Pode ter ficado Só com umas frases E pronto E aquilo é bonito Agora Quem de facto Encontra lá A ironia O sarcasmo O outro lado O lado mais cinzento Da coisa Esse Esse é que É que me interessa Também ter Enquanto leitor Olha Mudando um bocadinho De assunto Eu podia agora pegar Falar-te no Brasil Outra vez É isso Diz Vamos falar de minutos Outra vez Não Queres falar de minutos Nós vamos já buscar aqui Uns bons nudos Nudos Fortes Agora as pessoas Que estão aqui a ver Se houver alguém Interessado O Pedro Diz que não recebe nudos Se houver aí Alguém interessado Em mandar bons nudos Para o Pedro Hoje É o desafio Ele depois partilha E nós comentamos isso É a noite dos nudos Fica registrado Fica registrado Ok Se querem mandar nudos Mandem nudos para o Pedro Mas podem enviar também Para o Paulo E ele caminha para o Pedro Fica tudo em família Tudo em família Partilhamos Nós partilhamos isto Termamente Entre um bigode E uma barba Alguém se há de saltar Olha Tu participaste no Roast Isto já foi aqui No ano passado Há dois anos Já nem O tempo passa Eu acho que foi em 2018 Não foi? Em 2018 Se calhar já Provavelmente Acho que foi em novembro Foi no final do ano Sim Foi o do Toy Acho que foi Foi o do Toy Como é que foi isso? Como é que chegou O convite? Foi fácil aceitar? Já te vies a participar Numa coisa daquelas? Eu É outra coisa que as pessoas Também não sabem Eu Sempre que faço Apresentações Eu faço uma espécie De stand-up Eu tenho Uma história De falhas Brutal Portanto Eu fui na Dada do Salvador Falhei Fui na Futebol Falhei Fui uma série de coisas E falhei em todo E essa história É uma história que eu conto Muitas vezes Aquilo acaba por ser Praticamente Quase uma hora De história E a minha ideia Sempre foi Fazer isso Aliás Eu conheço-te assim Sim Eu sempre segui Os comadiantes De todas as áreas Mas sobretudo Uma área mais negra Até que eu Pessoalmente Aprecio mais E Também me vi É pá Deixa-me tentar Deixa-me ver se eu consigo Aqui fazer qualquer coisa Quando surge o desafio Claro que termina Vou agora Vou agora Fazer o campo pequeno rir Se não sou eu Não é difícil Mas agarrei logo a coisa Agarrei logo E seja o que Deus quiser E foi Tiveste reações As reações foram ótimas Certo? Foram Só tive reações boas Foi daquelas coisas Que eu Fico em estado de choque Quase Se calhar Se calhar Acordou mesmo bem Não Eu vi E da minha opinião Acho que te correu Particularmente bem Mesmo em relação A outras pessoas Que lá estiveram Acho que foi das pessoas Das quais Te correu melhor Até porque Eu não Porque já te conheço E sei Conheço também O teu sentido de humor Mas se calhar Neste tipo de eventos Quando aparece Alguém de fora Em que as pessoas Não relacionam De forma tão Tão imediata Com o humor E com aquele tipo de humor Quando as coisas Correm bem A reação é sempre Muito melhor Eu acho Sim, sim, sim O grande efeito De um roast Digo eu É trazer pessoas Que à partida Não estão Dentro desse Registro De stand-up Eu ainda mais sendo Alguém Como falávamos Há pouco Bastante conotado Com o lado Cor-de-rosa Quase Aparecer Com um humor Mais convulsivo Acaba por ser Uma coisa Desconcertante E E isso acontece Mais uma vez Acontece Porque as pessoas Simplesmente Não se deram ao trabalho De ler Um bocadinho Das minhas coisas Porque há livros meus Que são mesmo Do humor negro Aliás Aquele humor Do roast Acaba por ser Um humor Até Menos negro Do que aquilo Que eu habitualmente Tenho em alguns Dos meus livros Se querem conhecer O humor negro Também encontram Nos meus livros E Só quem não os leu É que não Sabe isso Mas foi uma reação Brutal Isso fica registrado Foi daquelas coisas Que me lavou a alma Aliás Eu agora recomendo Tenho um amigo Que é Psicólogo Gosta de recomendar livros E eu já lhe disse Epá Agora vais recomendar roast Às pessoas Boa Uma boa ideia Faz muito bem Faz muito bem Um roast Faz muito bem Eu saí de lá A pensar Epá Se é isto O pior que podem dizer De mim Eu conseguia melhor Não é conseguem dizer Eu conseguia dizer Muito pior Penso da mesma maneira Não E faz muito bem E faz muito bem Para sair de lá De dar uma lavada Recomendo Que façam um roast Em família Agora quando nos pudermos reunir Voltamos a reunir-nos Agora se calhar No Natal Façam uma reunião À volta da mesa É uma ótima ideia É excelente É excelente Eu julgo que nos faz muito bem Olha Podes responder ou não Mas está relacionado Com o roast Que nós estamos a falar Temos aqui Duas perguntas Relacionadas com o roast Uma do Tomás Monteiro Penso que já respondeste Que dizia Perguntava Gostaste de participar No roast Já disseste que sim Portanto Podemos seguir E a Bárbara Fernandes Perguntou Quem foi para ti O pior E já agora o melhor No roast Se quiseres responder ou não No meu roast Sim, no teu roast No meu roast O melhor Epá, o melhor Quem é que Assim, fora Fora da caixa Que nós não estivéssemos À espera Sequer ao melão Até ao melão Que estava Que estava a tremer Tremer muito Muito Antes do Melão foi forte Começar Sim, mas ele estava A tremer Estava muito nervoso Mas chegou Chegou Ao momento E seguiu em frente E isso é um ato de coragem Isto é um ato de coragem Aliás, escrever o humor É uma coisa que eu gostava de dizer Porque eu escrevo Tudo E escrever o humor É o mais difícil O mais difícil Porque é o mais imprevisível Eu não faço ideia Do que é que faz rir uma pessoa Nós pensamos que sabemos Mas depois há uma surpresa Às vezes boa Às vezes má E eu tenho uma admiração Absurda Por quem escreve o humor Por isso é que Nem sequer Fico minimamente malindrado Quando sou o alvo do humor Porque eu percebo que às vezes Faz falta ter um alvo Para nós libertarmos Algumas ideias Que temos em nós Mas respondendo à pergunta O melão para mim Se calhar terá sido O mais desconcertante Porque nós estávamos à espera Que ele fosse por ali também E se calhar Que esteve menos bem Talvez a Joana Talvez a Joana Mural Dias Talvez terá sido A que menos desencadeou Ali E a minha maneira De medir o sucesso Do humor É pelo riso Simplesmente Terá sido A que menos riso Desencadeou Naquela noite Ela a mim Eu não estava lá Mas pelo que eu vi E das coisas também Que eu soube Ela estava a desencadear Outras coisas Pelos vistos Para estar a desencadear Também Ou não desencadear O humor Em cima do palco Está Pronto Vou eximir-me De comentar Ok É o melhor É o melhor Sim Mas é como dizíamos Há pouco Nós temos um selo E é muito difícil Esse selo ser mudado Exige muito tempo Quando nós somos Uma espécie De Camaleões Há muitos exemplos De malta Que vai mudando Até diário E tudo E a dificuldade É muita Porque nós somos Uma espécie de marca A marca Paula Almeida Representa Uma coisa A marca A marca Pedro Chagas Feitas Representa a outra Se eu agora De repente Quiser Fazer o que tu fazes Eu não posso De um momento para o outro Simplesmente Agora vou fazer isto Não Eu tenho que Educar Digamos As pessoas que me seguem É como tu agora Começais a escrever Livros românticos Não é? O teu Gostava Imagina-me Imagina-me agora Se eu decidisse Escrever um livro romântico Escreverias O meu prefácio Então não escreveria E era bem bonito Olha Estás-me a dar vontade De escrever um livro romântico Sabes que eu tive uma fase E se calhar eu vou dizer isto Vai ser uma 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 surpresa Para todas as pessoas Que nos estão a ouvir Eu tive uma fase Já há muitos anos Depois de uma desilusão Amorosa Que eu tive Em que Apenas escrevia Coisas Mais românticas E mais dadas Para um determinado lado E era só isto Que eu escrevi Nas minhas redes sociais Se as pessoas Foram pesquisar Coisas de há muitos anos Atrás No meu Facebook Eu estive ali Se calhar Uns seis meses Da minha vida Em que era só isto E que tinha pessoas A dizer Paulo devias escrever um livro Estás a ver? E eu felizmente Ou infelizmente Não segui por aí Eu vou acreditar Paulo, eu acho que é um desperdício Imagina-me Se precisares Se precisares De um ombro amigo Nesse campo Obrigado 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 Estamos juntos Obrigado Enviemos os teus poemas Irei enviar Iremos partilhar Iremos partilhar momentos E vamos pôr um coraçãozinho Na capa Estamos juntos Estamos juntos Olha Vou fazer aqui Uns segundos de silêncio Ficou bom Ficou bom Peguei-lhe nisto Estou completamente arrepiado Foi bonito isto Foi muito bonito As pessoas As pessoas que só estão A ouvir isto no podcast Não estão a imaginar O momento que nós criámos Agora aqui Imagina Foi muita tensão Eu senti Eu senti Foi demasiado tenso Eu tenho O meu agente O Bernardo Limas Eu não sei se chegaste a conhecê-lo Agente e produtor Sim Ele está neste momento Digamos que A rasca Para arranjar Namorada Ok Namorada Namorada Ele está Namorada Namorada Eu sei que podes ter Podes ter essa dúvida Depois do que estes conhecido Estou a brincar Estou a brincar É muito compreensível Nós todos temos essa dúvida As pessoas que o conhecem E ainda bem que falaste nisso Sim Mas Neste caso específico É a namorada Ok E ele diz que Ele confia Que tu eras uma pessoa Que o conseguiria ajudar E o que ele gostava de saber Era se tu conseguirias ajudá-lo Com uma carta de recomendação Ele não tenta escrever E gostava que Sim Como é que tu conseguias Tu conheces o Bernardo Limas Como é que Ele olha Ele está neste momento aí a aparecer Mandou-te aí uns coraçõezinhos Coraçõezinhos Lá está É a capa do livro Já Já é a capa do livro Sim E ele imagina Que dicas é que dirias A Bernardo Limas Tu que és um especialista Não um guru Mas um especialista A escrever Em alguns assuntos também Do coração Não só Mas também Do coração Se canalizando Apenas neste momento A tua parte De especialista De assuntos do coração Como é que ajudarias Bernardo Limas? Eu sou um especialista Mas não sou um milagreiro Não é? Julgo que é difícil Conseguir Fazer Omuletes Sem ovos Não é? Era isso que eu queria ouvir Pedro Era isso? Mas queres que tente? Se quiseres dar o teu melhor Podes tentar Eu sei que Como tu disseste É complicado Mas Mas imagina Imagina Que querias tentar E era um caso Imagina Conhece a fundação Make a wish Não é? Sim Imagina que o Bernardo Limas Era o teu projeto Make a wish Sim Se calhar abandonava o projeto Mas Tentando ficar no projeto Era algo como Homem E pronto Acabou Ok Pronto Estava assim Bravo Pedro Obrigado Homem procura Homem procura Ponto Só Ou dois pontos Neste caso Ou reticências E bem ao que vier Eu aceito Qualquer coisa assim Ele não precisa De colocar a parte Do eu aceito Qualquer coisa É um facto Sim É isso Então se calhar Pinhamos uma fotografia E pronto Só isso Só a fotografia Chegava Apetece-me muito Fazer isto Já a seguir Apetece-me Pôr essa Uma fotografia Do Bernardo Limas Nas minhas redes sociais E ver só O que é que vai acontecer Sem contexto Chega Chega Exatamente Sem contexto Vejo que Há momentos Em que as palavras Estão a mais Aquela ideia De que uma imagem Mais mil palavras Epá Há imagens Que não precisam De palavras Simplesmente É verdade Olha temos uma pessoa Que aqui neste momento Já está a dizer Que aceita Bernardo Limas Ó diabo Estás a ver Estás a ver Todos os Afinal sou mesmo Um guru Estás a ver Todos os Tachos Têm uma tampa Não é? A minha avó Costumava dizer Que todos os Tachos Têm uma tampa Portanto Sim Vamos Já destruímos Bernardo Limas O suficiente Esperemos que ele Siga alguns Conselhos Que nós estamos Aqui a tentar Dar E Mas o Bernardo Se me quiser enviar Um e-mail Eu tento Eu tento fazer um milagre Bernardo Por favor Eu sei que tu estás A ouvir isto Porque tu estás Também a gravar isto Envia um e-mail Para o Pedro E Pedro Vai tentar fazer um milagre Contigo Vou tentar Eu vou escrever um texto Que o Bernardo Pudesse colocar Numa rede Não sei como é Uma rede de engate Não sei como é Que se chamam Essas redes Uma rede de convívio Amoroso Epá Porra Eu quero Tu não imaginas O quanto eu quero Que Bernardo Limas Tenha um perfil De Tinder Com um texto Teu por baixo Tu não imaginas isto Quero muito isto Está aqui arristado Está prometido Está prometido Ele que me diga A quantidade máxima De palavras que pode ter A fotografia Que eu tenho de me inspirar Tenho de me inspirar A fotografia Óbvio A inspiração é fundamental Aí Certo E depois E depois deixo Deixo a criatividade Ir ao sabor Da loucura Epá Não imaginas O quão feliz Eu estou neste momento Estou muito feliz Já Se não fosse Tu e as mulheres Todas que vão usufruir Diz Óbvio 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 Estamos a falar aqui À vontade De duas, três, quatro pessoas Que vamos estar Sim, sim Ao longo de vários anos Sim Até à morte Basicamente Sim Bom A pura essência Perguntei Eu não sei o nome da pessoa Peço desculpa Qual é a tua inspiração Para os livros? Inspiração São pessoas como Bernardo Lima Que vamos agora falar Pessoas reais Que nos fazem Olhar para o mundo De outra forma Basicamente E que conseguem Tirar de nós O pior O melhor Que nós temos E esse melhor Muitas vezes Acaba por criar Identificação com os outros E agora aqui Respondendo um bocadinho Mais a sério Aqui no meio O que me faz escrever São as pessoas De todas as As espécies De todas as idades Com todas as profissões Com todas as ambições E todas elas Têm Uma forma especial De ver a vida E nós Muitas vezes Desprezamos isso Achamos que É banal Mas E estamos a viver Um período Em que isso vem Ao de cima Em que o O banal Torna-se extraordinário Eu tenho muita Saudade de coisas Banais neste momento E julgo que muitos De nós Têm Têm essas saudades De fazer coisas Banais Como é que tem sido? Uma coisa banal Será Abusar de uma criança Mas não estamos A falar Estamos aqui Estamos a ter Uma boa conversa Não é? E vais buscar Estava a correr bem Estava a correr bem Pedro Não é? E vais buscar Vais buscar coisas Do meu passado Recente Não é? Quer dizer Ontem Ontem não Porque agora Não tenho que sair de casa Não é? Mas Há uns meses Vá Mas não Não há entregas Não há serviço de entregas Por acaso Com a ideia que havia Desde Daquele célebre Caso Casa Pia Que havia entregas Eu não posso falar Sobre isto Que é para não dar Spoilers Mas no meu novo Espetáculo No Karma Eu criei Um serviço Precisamente Para isso Estás a ver? És um visionário E tu Foste ao encontro Da minha visão Isso diz muito De nós Sim Mais de ti Do que de mim Neste caso Sim Evidentemente Porque de mim As pessoas Já me conhecem Já sabem Aquilo que eu valho Que sou lixo De ti Estão neste momento Em entrar Na tua cabeça Quando eu desligar isto Quando eu desligar isto Tenho menos Três mil fãs Não Não tens nada Vais ter mais Três mil fãs Ou mais Vá Como eu não tenho Assim tantos Vais ter mais Trinta fãs Vá Tendo ao nível Olha Continuando ainda Na onda Da inspiração De leitura Não sei se isto Na inspiração Para os teus livros Eu não sei se Isto te influencia Ou não Mas o Porfírio Nunes Pergunta Quais são os teus autores Clássicos favoritos Clássicos? Sim E não clássicos Já agora Português e estrangeiros Epá Isto aqui vai tornar-se Uma coisa mais Menos Menos Interessante Se calhar Não Vai ser Vai ser Curtinho e direto Ao ouço Rápido Epá Alberto Camus Hemingway Beckett Pronto Estrangeiros Portugueses Saramago Pessoa Herberto Helder Woody Nunes Coibel Daniel Faria Pronto Quanto? Nada Epá Não estou dentro Da qualidade literária Estou dentro da qualidade Como espectador Mas como Literário Um Tiagovski Tiagovski Tenho aqui o livro Tiagovski Um lindo Respeito Respeito a malta toda Que escreve É um ato de coragem Seja o que for É um ato de coragem Alguém que escreve um livro E que tenha coragem De o mostrar a alguém Está a colocar-se É como estar em cima de um pau É um ato de coragem E eu respeito-os todos Respeito-os todos Nunca Nunca vou ser o gajo Que vai falar Dizer que este gajo É mau E aquele é bom Gosto mais de uns Que de outros Mas nunca vou ser esse gajo Bem respondido Só se me pagarem bem Bem respondido Conseguiste desfiar-te Todas as balas Que iam na tua direção Neste momento Parecias o Neo Parecias o Neo No Matrix agora Estavas-te a desviar-te todas Assim para trás Assim sempre no ar Sempre suspenso E a fugir Olha e coisas mais contemporâneas O que é que gostas? O que é que estás a ler agora? Estás a ler alguma coisa agora? Agora estou a ler O Rapaz dos Blocos Que é sobre autismo É uma obra de ficção Mas é sobretudo sobre autismo E é bastante interessante Portanto recomendo O Rapaz dos Blocos É o que eu estou a ler agora Leio sempre Tenho sempre livros De poesia à mão Gosto muito de ler poesia Nem que seja um poema por dia Ou dois poemas por dia E é isso que me interessa também É ir buscar qualquer coisa Que me faça escrever Eu só escrevo quando leio coisas Que me fazem sentir Uma inveja tremenda Eu escrevo por inveja Sobretudo Tenho muita inveja Já olho para aquilo E pá Porquê é que não fui eu Que escrevi isso? E então Eu tento escrever Qualquer coisa Que nos meus melhores sonhos Alguém vai invejar também E basicamente Eu estou sempre à procura De coisas que sejam tão boas Que me façam Apetecer estrangular A pessoa que o escreveu Porque não fui eu Eu quando ouço E vejo bons beats De stand-up Ou boas piadas É a mesma merda Exatamente igual Eu penso Porra Que ideia genial Que este gajo teve Ou que ângulo Incrível que ele encontrou Porquê é que não fui eu Que consegui fazer aquilo E apetece-me logo Pegar num bloco E normalmente São muito simples Não é? Porque é que você pensa Isto é tão simples Mas o mais difícil O mais complexo É ser simples É conseguir Retirar de lá Tudo o que é gordura O que está ali a mais E entregar A emoção Limpinha Ao leitor Ou ao espectador Olha E és um gajo De ver séries De cinema De papar isso És um gajo Tipo Netflix HBO Então o que é que estás a ver agora? Muito pá Muito Estou sempre Sempre O que é que andas a ver? É pá Despechei agora O Afterlife 2 Ok Ainda não vi É bom? Então não vou dizer nada Pronto Não vou dizer nada Mas é muito bom Muito bom Estou sempre a ver Stand Up também No Netflix Aparece sempre Bastante Bastante Coisa boa Pá Gosto do Do Rafinha Barros Também Pá Gosto muito Ok De vez em quando Aparece Aparece alguma coisa boa E E Série Já pá A Casa de Papel Agora estou a ver Aquela Espanhola Que está Começou agora A segunda Da segunda temporada Ou terceira temporada Que também é muito boa Assim mistura De comédia Tu já viste o Tiger King? Não vi pá Não vi Já me recomenda Para eu Pá Não Tu não estás bem a ver Eu acabei Eu vi o Tiger King Quase todo De seguida Aquilo Imagina É como se tu estivesse É o mais perto De Alguém que nunca Consumiu drogas Estar Sob o efeito Sob o efeito de drogas Ok Tu pensas Aquilo é a história Porque eu não vou contar Spoilers Aquilo é um documentário Obviamente É uma coisa real Uma coisa que aconteceu Basicamente Aquilo é a história De um gajo De um redneck Que é dono De um zoo Supostamente O maior zoo De felinos Dos Estados Unidos Pá E tudo acontece Quando tu pensas Que aquilo já atingiu Um limite Diz assim Pá isto chegou ao limite Já não vai acontecer Nada mais estranho Do que isto No episódio a seguir Acontece algo mais estranho Para dar um exemplo Sem querer dar spoilers A quem ainda não viu A pessoa mais normal Daquela série toda É um gajo Que não tem duas pernas Parece um espetáculo teu É isto O melhor teaser é isto É O gajo mais normal Daquela série É um gajo Que perdeu as duas pernas E perdeu as pernas Ele meteu próteses Enquanto trabalhava Nesse jardim zoológico Eu estou bastante curioso Estou bastante curioso Porque Dá-me a ideia Que é mesmo uma coisa Fora do normal Não É incrível É incrível Por favor Por favor Vê aquilo Porque é E quem ainda não viu Por favor Que veja Porque é mesmo incrível Pá eu acabei há pouco tempo Agora também de ver Ainda nunca tinha chegado Até ao final Estive a ver o Sopranos Também Na HBO Pá E é O Tony E toda aquela Mas dessas Dessas todas Mais clássicas A minha favorita Ainda é o Madman Nunca vi o Madman Todo até ao final Vi episódios Primeiro e segunda temporada Penso eu Mas não cheguei a ver Até ao final Brutal Aliás eu vi o Madman Duas vezes Nós já vimos aqui em casa Duas vezes Sério Estamos Ficamos mesmo loucos Com aquilo Falaste em casa A tua esposa É uma das tuas Inspirações À escrita Sempre é Mas não é aquela coisa De ser a musa E está a voltar a dizer Até a tua musa É nesse sentido Que estou a perguntar Sim Ah não Não É muito mais O Bernardo Limas Do que a minha esposa É isso Pá É isso É sempre a puxar Vamos puxar Bernardo Limas Para cima Pá Olha Bernardo Limas Também a dizer Que Madman É também a sua série favorita Portanto vocês já estão Somos alma gêmeos Somos alma gêmeos Vocês estão em sintonia É alma gêmeos É assim que se descobre Porra Incrível Eu estou Paulo É nos pormenores Que se vê o amor Paulo Eu sei Eu sei Eu vou Repara O que eu vou fazer agora É tirar esta frase E vou fazer eu Um cartaz A dizer O amor vê-se nos pormenores Pedro Chagas Freitas É isso que eu vou fazer Estás a ver É assim É assim que nasce É assim que nasce E passarei a chamar Os Os mitos É verdade É verdade Olha Eu não te quero estar aqui A tirar muito mais tempo Nós já estamos Quase com Uma hora de conversa Que é mais ou menos O normal Dessas conversas Eu tenho aqui Duas perguntas Para finalizar Aliás Três perguntas De pessoas também Que enviaram A primeira é Do Filipe Garrido Quando voltas A Rio Tinto Rio Tinto Fui muito feliz Em Rio Tinto Eu e o Fernando Rocha O Fernando Rocha Também é de lá Sim Fala-me de Rio Tinto Não Eu gostei muito De ir a Rio Tinto A escola secundária E fiz lá stand-up Aquilo foi um espectáculo Basicamente Foi Foi uma hora De stand-up E a malta Aquilo foi Foi uma loucura Lá na escola secundária De Rio Tinto Foi a loucura Foi a loucura É de lá voltar Assim Assim Que esta Que esta coisa Que nós estamos a viver Não sabemos bem Como é que se chama Isto passar Eu volto a Rio Tinto Com todo o tempo Então Malta de Rio Tinto E uma das piadas Que eu fiz Ao Toy O sonho dele Era um rio Só de Tinto Ótima piada Foi ótima piada Sim Eu acredito Eu acredito Que Toy é menino Para mandar fazer Esse rio Eu acredito Que eles já mandou fazer Sim Provavelmente Que ainda não sabemos Em Setúbal Não é? Já mandou fazer Em Setúbal Tem lá problemas Bastante Bastante Fáceis De criar Em um rio desses Sim De facto Olha Mais O que é que temos aqui mais? Eduardo Balteiro Como é ter o nome De uma das músicas Mais batidas De sempre Estou como tu Pedro Não faço a mínima ideia Do porquê De facto Existe uma música Chamada Chagas Frentes E é uma das Mais batidas Não sei E tem aqui E tem uma Da Daniela Fernandes A pergunta Para fechar Que é Pedro Tu prometeste Falhaste? Muitas vezes Aliás eu aqui Ao longo desta última hora Também falhei muitas vezes Espero que não tenha percebido Mas falhei muitas vezes E não há problema nenhum Em nós termos Termos essa Estão aqui a dizer Que é o Chagas Ah a Chagas Ah a Chagas Ah a Chagas Ah a Chagas dos Ornatos Ok Ok Não é Chagas Freitas Exatamente Eu também não estava a ver Que era essa É um bocado É um bocado É um bocado É um bocado O Eduardo tentou Ele foi raspar O fundo do tacho Não é Para tentar criar aqui Um bonding Mas que não 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 funcionou Mas os Ornatos São brutais Sim Sem dúvida E ainda bem que voltaram Grande Grande Mesmo Gigantes O que é que estávamos a dizer Ah do Do falhaste Do falhar Pá falho Falho todos os dias Estou farto de falhar Nunca falho de propósito Se não acerto Aquela piada É também aquela piada Que eu estou sempre a ouvir Pá O Pedro prometeu falhar E falhou mesmo E não sei o quê Quantas vezes Quantas vezes É que já te perguntaram Todos os dias Todos os dias Pá E tu deves Isso para ti Deve ser o equivalente A chegarem ao pé de mim E dizerem-me Paulo tenho aqui Uma piada muito boa Que tu devias usar É das coisas Eu também recebo Frases de malta Que me dizem Também te dizem isso Sim sim Manda-me texto E se quiser pode usar E tu dizes Muito obrigado Opa Estava A minha vida A minha carreira Ia acabar Se não recebesse Esta frase Ou esta piada Agora para continuar Sim foi Foi decisivo Foi decisivo E As pessoas têm Essa necessidade Adoro Como é que é o contacto Nas esferas do livro Também recebes isso Tens muita gente A dizer Tenho aqui um livro Por favor Dê uma vista de olhos Neste manuscrito Acho que me vai conseguir ajudar E vai fazer de mim Um escritor de sucesso Tens muito isso Isso é o que eu recebo mais É textos Muitos Diariamente São bastantes textos Que eu recebo Para dar uma opinião Ou para ajudar Até A encontrar a editora E eu tento responder Quer dizer Eu respondo menos Mas respondo Respondo a toda a gente E tento E tento Ser o mais Sincero possível Às vezes é difícil Porque também não queremos Magoar ninguém Mas Tento Tento Motivar Mesmo que Muitas vezes Não veja muito Para não motivar Bem respondido Olha Pedro Foi um Prazer enorme Estar a conversar contigo Sabes A opinião Que eu tenho Acerca de ti Sabes O quanto eu gosto De ti E sempre nos temos cruzado Não nos temos cruzado Tantas vezes Como eu gostaria Mas sempre nos temos cruzado Têm sido sempre momentos Muito bons Por muito curtos Que às vezes sejam Poder passá-los contigo E partilhar Algumas coisas contigo também Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Já nos vamos conhecendo Há alguns anos Sim Verdade Aos poucos Já são alguns anos E é E é muito bom Para ele O que precisares Da minha parte Já sabes Queria A minha A minha ideia Para estes podcasts Para estas conversas É sempre convidar pessoas Que eu gosto De conversar Ou com o que eu gostaria De conversar Um bocadinho mais Do que aquilo Que eu consigo Às vezes falar Do que o habitual E o objetivo Foi mais do que o período A minha ideia Era também Mostrar-te A um público Que não te conhece E que tem Um estigma Ou que à partida Pode ter um estigma A teu respeito E achar Que tu és aquela pessoa Só das frases E acho que Quem teve a ouvir isto Agora em direto E quem está a ouvir Também no podcast De certeza absoluta Que vai mudar a opinião A teu respeito Mas também não mudarem Acho que tu também Estás um bocado A cagar para isso És um bocado Como eu Portanto É um verbo excelente Um verbo de ficar É um verbo muito bom Sim Portanto Acho que tanto para mim Como para ti Esta conversa Pelo menos Mais para mim Foi muito bom E agora Estamos Estamos Eu falo por mim Que sempre que posso Estou lá Estou ansioso Pelo espetáculo Vamos ver Quando é que Quando é que tu podes Espero que sim Também Está programado Regressar em setembro Eu sou um otimista Eu sou um otimista Eu sou um otimista Vamos ver Eu sei que os espetáculos Vão regressar agora A partir de junho Em algumas salas Aquele apelo Que eu deixo aqui É não só Na minha arte Mas em todas as artes Na tua Na tua também Na escrita Que as pessoas Ajudem Na medida do possível As pessoas Que vivem disto Comprando livros Comprando CDs Indo ao teatro Tudo Porque é uma indústria Tão grande A indústria da cultura Muitas pessoas E são sobretudo Muitas pessoas Que não dão a cara E essas Mais essas É as pessoas Nem imaginam Nem imaginam Não fazem Porque quando tu fazes Um espetáculo Há pessoas Que estão lá escondidas Uma delas É uma pessoa De quem falamos Aqui bastante Mas há outras Que as pessoas Não conhecem E que Precisam Precisam Que neste momento Em que aconteceu Algo Absolutamente Imprevisível E elas não têm Nenhuma responsabilidade Por isso E estão a ser Bastante atacadas Por isso E nós temos Essa responsabilidade Nós enquanto consumidores Temos essa responsabilidade E eu tento Tento consumir O maior O maior número O maior número De obras E de momentos Que permitam Ajudar essas pessoas E julgo que isto Apesar de ser Uma coisa que já Toda a gente disse É importante Reforçar E ficar aqui Reforçado Há muitas pessoas Há muitas pessoas Que precisam E muitas vezes Não é algo Se quer que seja Muito custoso Para nós E se forem todos A ajudar neste momento Depois Havemos de regressar Todos E dar um abraço E perceber Que se calhar Até Até não foi tão mal Assim Sem dúvida Sem dúvida Pedro Ótimas palavras Para acabar esta conversa Um grande Grande abraço Para ti Um abraço gigantesco Força aí E encontrá-nos No nosso carna Mantém-te seguro Mantém-te A tua família linda E segurança também Beijinhos aí para casa E grande Grande abraço Obrigado O podcast Do Paulo Almeida Do Paulo Almeida Do Paulo Almeida